A batida cheia a cutucar, mas uma mochete já está cercada Eu sou filho de mercência, bom negócio para cantar Aqueles que já me odeiam, não é tempo, tem muito papelária Eu sou o crio para dançar, pois fazer perder o ar Só que misturo o reino, o futuro cheio e o tralo Sou filho deste termose, mas nasci na capital Pintou boca, gêmeo e pato, até já saio cheio no jornal Desse poder é lente, é o sota de batimane É o assim, a dança é o assim, é o assim, a dança é o assim Como é que é? É tchê-dê, 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 sai, sai, tchê-dê, tchê-dê, tchê-dê A batida é tchê-dê, 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 olha só É tchê-dê, 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 se mora Vira, vira, cheia, virou, esse é o toque que te colou Se parasse cheia de cantar, juro tu irias me agradar Mas como não queres nada, eu só faço de pomadear De lá, só, canse pintar, banha, canse pintar Canse pintar, chope, canse pintar Canse pintar, canse pintar Canse pintar, canse pintar Eu não sou casucoteiro, que tem futuro, bota a porta Agora tô com futuro, é por isso que eu tô na moda É mesmo assim, a dança é o mais sim É mesmo assim, a dança é o mais sim Como é que é? Tchê-dê, 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 sai Tchê-dê, 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 apanha Tchê-dê, 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 olha só Tchê-dê, 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 se mora Aí só eu te pego, você já tocou Ponto novo do Dumbledore Pai de donos que está no céu, muito obrigado pelo troféu Simplesmente te animador, só minha letra te dá calor Posso te falar em cheia de frações Tchau. Tchau. Tchau.